Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Todo dia, o mesmo dia, a vida é tanta câncer Nada novo, sou do sol Curiosa pra danar Fui chegando no foco Só vi gente empareada Aparecendo até o nosso Sonho meu Todo mundo coladinho Vai mostrar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se eu pudesse esse amor todo dia Vem De uma remota patucada Uma cadência bem marcada Que uma baiana tem no andar Tudo me meio em paz Sei que mais cedo ou mais tarde Eu vou ter que expulsar Todo o mal que você me roubou Custe o que me custar Vou desanuviar Toda a dor que você me causou Eu vou me redimir Minha voz Minha vida Meu segredo e minha revelação Minha luz escondida Minha bússola e minha desorientação Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele mesmo assim Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Ardia-se aquela fogueira Que me esquentava A vida inteira Até na noite Sempre a primeira Festa do interior Ardia-se aquela fogueira Que me esquentava A vida inteira Até na noite Sempre a primeira Festa do interior Ardia-se aquela fogueira 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 Obrigado.